Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos. Vídeo curto e rápido sobre o jogo Unturned. Lançou um servidor chamado TarkoTurned, tá? TarkoTurned é da Europeu Infected 23, tá? É... modo de Tarkov do Unturned com... mano, olha os NPCs. Todos os NPCs têm o nome dos NPCs do Tarkov, tá? E as missões são bem parecidas, os itens são bem parecidos, os equipamentos são bem parecidos. Então, pô, muito foda, tá? Muito foda. Tem três mapas por enquanto e a BAF, só que a BAF é PVP livre, não sai e luti essas coisas, tá? É lá no começo, quando você começa no jogo. Aí tem a Custom Interchange Lighthouse. Mano, os mapas são muito parecidos. Muito parecidos com os mapas realmente do Tarkov, tá ligado? Eles copiaram realmente tudo pro pessoal que não tem Tarkov e não tem como comprar e tal. É um jogo, querendo ou não, esse daqui é um jogo leve e qualquer PC batata roda. Sem falar que é grátis, né? Então, é... pô, não custa nada testar o joguinho aí, o modo. Eu achei muito louco, tá? O PVP, o esquema de loot, tudão. Aqui. Matei. Tem outro. Matei. Meu, cara, errou todos os tiros, filho. Mas também é a mira do cara. Nossa, mas a arma nem se mexe. Como que o cara não me matou com isso daqui? Tá louco. Cara, o jogo é... Nossa, é gostosinho, tá ligado? Gostosinho. Essa arma aqui também é insana, né? Meu Deus. Só a mira aqui não ajuda muito. Mas também é zero recoil. Tá trocando a pele pesaça, bicho. Vai ter pelos morros aqui. Vai ter. Obrigado. Morri. Atrás da pedra ainda. Mê. Tá bom, né? Ele... Eu deixei ainda... Meu, eu deixei com 10 de vida. 10 de vida. Mais um ou dois tiros. Eu acho que um tiro matava. Bom, tá bom, tá ótimo. Matei 3 ali e morri. Vou entrar mais uma partida, tá? E aí, vou encerrar o vídeo por aqui. Vai ser um vídeo curto, rápido, só pra mostrar o jogo. E... O quanto ele tá bom, tá ligado? Tipo, mano, tá gostosinho de jogar. Gostosinho de jogar. Então... Eu, pelo menos, estou amando. Ah, mesmo lugar, né? Podia ter nascido mais perto, né? Mas não. Sigo o fim do mundo. Fala que eu tava sem cura ali, tá ligado? Então, normal. Nossa, o cara jogando granada. Tem cara aqui. Acho que é o mesmo, cara. Se eu vou morrer, eu tenho certeza. E aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Só pra mostrar, realmente, a gameplay pra vocês. Tô sem cura. Tô sem colete. Sem capacete. Então, querendo ou não, tô quase pelado. Tô sem cura. É aqui que eu morri, né? Pra lá. Ah, morri de novo. Pro amigo dele, agora. Eu matei o que me matou e morri pro amigo dele que eu tinha matado na outra. Isso que é foda. É dois caras. E eu tô com o equipamento merda pra cacete. É, tô engraçado esse PVP. Eu vou ir de novo. Foda-se. É ele aqui, ó. Na frente que eu acabei de matar. É bem ele. O problema é que são dois, tá ligado? Eu sempre mato um e morro pro outro. Isso que tá foda. Podia nascer mais perto também, né? Bora. Vai ele. Não, não é ele, né? Nossa, aí. Eu tô nascendo no mesmo lugar toda hora. Que desgrama, cara. E ele também tá nascendo perto, então... Isso que é foda. Eu vou a última, última tentativa. E... Bye bye pra vocês. Porque... Tá louco. Tô tentando toda hora matar esses caras. Também... Pedindo pra minha sanidade mental... Tentar... Abaixar total, né? Porque... Tá louco. Eu precisava de uma mira também, mas não acabei nem comprando. Ih, gente. Foda-se. Fui... Peladinho mesmo. Olha os caras vendendo a roupa do Kilo. Olha... E aí, gente. Ah, merda Demorei muito Então tá, rapaziada É isso Se inscreve no canal, deixa o seu like Tamo junto, é nóis Mostrei um pouquinho o servidor pra vocês aí Valeu, falou, fui